Tá preparada? É isso que eu vou ensinar Primeira vez, primeira vez! Aí nós perguntamos pra ela se ela tá preparada Ela fala que não, mas não tem jeito Respira, tá? Muito obrigada por acertar Gratidão Vamos de grito então! E... Seu potagem, sem massagem, não mensagem Isso é a existência! Logo você, uma mulher tão justa Foi desonrada por uma justiça suja Uma mulher de grande coração Enfrentou câncer, traição Perdeu cinco bebês, uma das piores dores Aí que sua vida começou a ficar sem cor Entrou numa depressão e mesmo assim Sempre liberou perdão Pra aquele cara que não merecia nada Só as grades da prisão A desordem que ele te causou não foi pouca E ele ainda teve a cara de pau de te internar como louca Fora as agressões, brigas, discussões Opa, olha a ameaça Dali uns dias saímos de casa Entramos na delegacia esperando que a segurança venha Mais um registro na lei Maria da Penha Tantos boletins de ocorrência E evidências de sobra E ainda dizem que ele não foi condenado Porque tínhamos poucas provas Depois dessa história aí eu descobri Que da morte ninguém é imune Mas tem muito matador de mulher ficando impune Mais uma vítima da sociedade machista E sem o réu confesso A decisão do ministério foi arquivar o processo Enquanto você é só mais uma no cemitério Ser muito batalhadora sempre foi uma característica forte sua Outra era ser tão acolhedora Que até tirou o coitadinho da rua Pra receber o que é em troca Muita violência, ainda mais psicológica Essa situação toda foi um abismo Tanto que caiu no alcoolismo E era difícil seguir em frente Mesmo assim tinha dias que tava tão sorridente Fazendo brincadeira, falando besteira E escondendo a dor de uma mulher violentada a vida inteira Dentro da sua própria casa Mas isso não bastou E ele acabou com você de uma vez O Aldo constatava, enforcada E o que a justiça fez? Nada Você partiu nas mãos daquele homicida Mas no meu coração, você ainda tá viva Obrigada 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 Obrigada